Música Quinto workshop de tecnologias de rede do POP Bahia realmente é um grande desafio. O interesse da comunidade por nosso evento tem aumentado. Esse ano nós recebemos visita de três POPs, outros pontos de presença, essas pessoas estão como observadores, aprendendo a organizar em seus estados o seu workshop. Nosso grande desafio é, com a quantidade limitada de vagas, conseguir garantir a representatividade. O que significa isso? Garantir presença de cada instituição parceira, usuária dos serviços de internet, dos serviços do POP. Ao longo dos anos a gente vem discutindo temas bem interessantes, bem polêmicos, inclusive. Esse ano a gente trouxe a questão da segurança da informação, é uma questão que a gente enxerga como crítica para diversas instituições. Então trouxemos o pessoal da BIM, o pessoal do CERP, o pessoal da PRODEB e também uma visão de universidade. Por que eles usam serviços de nuvem pública e se o pessoal está consciente dos riscos que isso envolve. Na verdade, eu acho que o principal resultado que a gente chegou hoje foi mostrar ao público-alvo, mostrar aos gestores que estão aqui representando, aos assessores, ao pessoal que está próximo da alta gestão, que a segurança da informação é crítica. Eles têm que tratar isso com a devida precaução. Para a gente que trabalha como provedor de serviço no meio acadêmico, geralmente aqui no WTR tem muito administrador de rede, pessoas que estão responsáveis pela manutenção da rede acadêmica, da rede do campus. Então é interessante a gente conhecer esses quesitos de segurança para que a gente possa se comunicar com outras instituições externas. Então a gente faz a gerência do campus para conectar com outras instituições e garantir a segurança dos dados institucionais, o que vai para fora, e até mesmo a segurança interna no campus. Esse ano a gente teve três minicursos mais uma vez. A gente sempre mantém um minicurso focado em PV6, porque a gente acredita que PV6 tem que ser disseminado, tem que ser usado cada vez mais. Mantivemos um curso também sobre redes óticas e um curso especialmente, inclusive foi o mais requisitado, foi um curso focado em segurança de rede sem fio. Rede sem fio, na verdade, hoje é comodice. Todo mundo usa rede sem fio. Então o nosso foco esse ano foi justamente mostrar quais são os ataques possíveis, como corrigir esses problemas, o que é que você precisa se atentar na hora de montar o seu ambiente, a sua arquitetura. Na verdade eu estou há três meses no cargo, chegando agora na prefeitura, na administração. E a primeira coisa que a gente está pensando é na parte de rede, porque a gente precisa criar um projeto estruturante para receber todos os projetos entrantes, tudo que a prefeitura tem de ambição tecnológica. Sem infraestrutura, sem rede, a gente não vai estar promovendo tudo o que a gente precisa promover. No ano passado, nós chamamos os provedores privados, compreendendo o papel desses provedores privados na oferta de conectividade capilarizada para o interior todo da Bahia. Esse ano, dois provedores já estão fazendo pilotos, um provedor está atendendo um piloto desde junho, a Universidade Federal do Recôncavo, em Amargosa. Já temos avaliações muito positivas. De fato, eles estão conseguindo meio que dar exercícios, o deveres de casa para o próximo ano. Isso está sendo muito bom para a comunidade. Tem essa questão também da conscientização, do investimento, da capacitação dos técnicos, que, para mim, o WTR também traz essa expectativa. De capacitar o meu técnico para que ele possa, além de tratar de assuntos atuais e inerentes à sua responsabilidade, às suas atribuições. Rapaz, como é que eu consigo chegar a isso? Como é que você chegou? Então, faz esse confronto muito bom. A gente consegue, eu acho que, trazer assuntos que são de grande interesse das instituições e eu acho que isso é fundamental porque a gente está criando também uma consciência crítica, a gente está desenvolvendo uma série de reflexões sobre temas que são extremamente importantes porque a TI, em particular as redes, elas são fundamentais para o funcionamento das instituições. Eu já sinto um resultado muito positivo pelos contatos, pelas pessoas que procuram, pelo feedback que a gente vem recebendo das pessoas do interior, por diversas parcerias que surgiram já nesse espaço aqui do WTR. É muito interessante as coisas que acontecem no auditório e no corredor, no cough break, nesses outros espaços de troca de informações e de conhecimento. Eu acho que a gente tem um resultado muito bom. Eu acho que a gente tem um resultado muito bom.